Aplausos 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 É o projeto da casa, é o corpo da cama, é um carro emissado É a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapé, é uma rama É o resto de mato na luz da manhã São as águas de maço fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pão São as águas de maço fechando o verão É promessa de vida no teu coração É bom, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tom, é um pouco sozinho É um passo, é um aponte, é um sapé, é uma rama É um belo de sul, chama febre e terça São as águas de maço fechando o verão É promessa de vida no teu coração Ao, pedra, ninho, ninho, resto, corpo, corpo, ninho, apo, hidro, hidra, ó O, lúdio, horte, aço, ó São as águas de maço fechando o verão É promessa de vida no teu coração Obrigada! 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 Obrigada!